Então, pessoal, a dica de hoje é como calcular aí uma proporção de um número inteiro. Então, 5 por 7 vezes 14. Isso quer dizer o quê? De 14 foi dividido em 7 partes e a gente quer pegar 5 dessas partes. Então, o que a gente vai fazer? Dividir 14 por 7 e o resultado multiplicar por 5. 14 dividido por 7 é igual a 2. 2 vezes 5 é igual a 10. Simples assim. Deixa o like.